Olá, amigos do Diário de Santa Maria! Iniciamos uma nova forma de apresentar a coluna de tecnologia, trazendo o vídeo como ferramenta de interação. Estreando essa edição, vamos falar um pouco mais de um projeto, que iniciou há mais de 10 anos atrás, lá no Comitê de Empreendedorismo e Inovação de Santa Maria. Em 2005, foram realizadas as primeiras reuniões e visitas técnicas. Em 2008, foi criada uma associação privada, sem fins lucrativos, para gerir esse projeto, tendo como fundadores sete entidades. Em 2010, iniciou o processo de terraplanagem da área, localizada no Distrito Industrial de Santa Maria. Já em 2011, iniciaram as obras da primeira etapa, com recursos federais, e em 2012, as obras da segunda etapa, com recursos municipais. Estou falando do Santa Maria Tecnoparque, que no ano de 2013 teve a sua inauguração, e que a partir do ano de 2014 contou com a estrutura de laboratórios, data center, sala de reuniões, auditório e entrada das primeiras empresas. Atualmente, conta com 16 empresas residentes e 3 instituições, distribuídas em espaços individuais ou no formato de co-orque. O parque conta ainda com mais de 18 empresas associadas e 2 associados na categoria de pessoa física. No mês de julho, o parque recebeu duas sessões da Câmara de Vereadores em Santa Maria, onde nossos redes puderam conhecer a estrutura do parque e desmistificar aspectos de sua funcionalidade e gestão. Quem ainda não conhece, vale a pena fazer uma visita guiada pelo parque e conhecer não apenas as empresas residentes, mas principalmente como funciona o ecossistema empreendedor. Saiba mais em santamariatecnoparque.com.br. Encerrando essa coluna, vamos conversar com Thiago Sanchotelli, proprietário da empresa Raptor e diretor administrativo e financeiro do Santa Maria Tecnoparque. Confira nossa conversa e até a próxima! Olá, Thiago! Qual é o papel do Tecnoparque? Olá, André, você está tudo bom? Um Tecnoparque, dentro de uma cidade, ele tem o propósito principal de modificar a sociedade. O que é isso? O sistema hoje industrial, modificar ele, trazer mais tecnologia, as universidades começarem a desenvolver mais produtos, entrar no meio tecnológico. Então, o principal ponto de um parque tecnológico é fazer essas mudanças, as mudanças culturais e da sociedade. Qual é o modelo de negócio que ela está pensando, qual o crescimento da sociedade, o que ela pensa, o que é crescer, se é trabalhando em uma indústria ou trabalhando em um comércio. E a tecnologia até traz um outro modelo de negócio, outra maneira de fazer dinheiro, entendeu? Então, um parque tecnológico traz essa mudança, mudança de cultura, principalmente. E, Thiago, vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo de maturação de um parque tecnológico. O que você acredita que seja um tempo ideal para fazer uma consolidação desse trabalho? Bom, esse ano, a Santa Maria Tecnoparque está fazendo quatro anos. Então, em dezembro, ele faz quatro anos já de criação, de abertura dele. Então, quatro anos já é muitas vezes, é muito tempo. Porém, a gente tem que colocar dentro da sociedade, dentro da cidade, o que ela está entendendo do que é um tecnoparque. Porque um parque tecnológico, ele não cria só das empresas que estão instaladas dentro do parque. É de uma cidade inteira, da prefeitura, das instituições, das universidades, das instituições totais, todas as instituições que estão dentro da cidade, e da sociedade. Ela tem que entender para que o parque serve. E aí, esse termo está de acordo com o que a sociedade está entendendo sobre ele. Porque não adianta hoje, nós temos 44 salas disponíveis, somente 13 empresas. 13 empresas. Então, essa dificuldade de sempre vai existir se a sociedade não entender que para desenvolvimento, não só de tecnologia, para desenvolvimento da sociedade inteira, a tecnologia é o seu principal foco. Então, ok, Tiago. Muito obrigado.